O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil decidiu aumentar a suspensão do jogador de vôlei Wallace Leandro por incitar a violência na internet. Inicialmente, a punição anunciada para o atleta era de 90 dias de suspensão, mas agora ele deve ficar 5 anos suspenso. Além da suspensão, o Conselho de Ética anunciou também a punição à Confederação Brasileira de Vôlei CBV, que perde repasse de verbas durante 6 meses. O presidente da CBV, Radamé Zlatari, também foi suspenso. Em janeiro de 2023, o campeão olímpico Wallace Leandro publicou nas redes sociais uma enquete na qual questiona quem teria coragem de atirar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Na época, ele pediu desculpas e disse que não teve a intenção de ofender ou de incitar a violência após o caso ir parar na Advocacia Geral da União. O jogador chegou a conseguir um eliminar para disputar a final da Superliga masculina pelo Cruzeiro, respaldado pelo Supremo Tribunal da Justiça Desportiva, mas agora deve passar 5 anos suspenso. Qual a sua opinião a respeito do caso? Curte nosso vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.